Convidamos o excelentíssimo senhor, vice-prefeito municipal, o médico David Calas a se pronunciar. Padre Gui, professor Adonias, padre Carlos, deputado Bilac Pento, dona Regina Moreira, padre José, nós estamos aqui hoje porque Deus nos fez racionais, capazes de criar, de servir, de construir ou de destruir, capazes de julgar entre o que é certo e o que é errado e de fazermos a opção. Isso nós chamamos de livre-arbítrio. Somos uma máquina perfeita, uma máquina capaz de pensar, de entender, de julgar, de criar, de odiar, de amar. Algo incompreensivelmente complexo demais para ser obra do acaso, para ser obra de um Big Bang qualquer. Por isso, senhores, não podemos entender a vida como a sequência de um nascimento, um crescimento, um acasalamento e morte. Isto é reservado para os animais, seres também complexos, porém irracionais. Não para nós humanos, não para nós que somos a imagem e a semelhança do Criador. Nossa missão na Terra vai muito além de uma simples passagem. Estamos aqui para viver a plenitude da criação. Temos que crescer e multiplicar em número, em conhecimento, em recursos, em filosofia e em ações. Não podemos nos permitir sequer imaginar uma vida humana diferente disso. Seria um desperdício utilizarmos de nossa complexidade e perfeição para apenas sobreviver, sem descobrir, sem criar, sem construir, sem colaborar e sem doar-nos aos nobres sentimentos. Contra nós temos o inimigo, o tempo. Este passa rapidamente e nos consome continuamente. Somos limitados pela idade, pelas doenças, pelo prazo de validade. Nós temos um corpo que é perecível. Essa mesma perissividade fez privar-se da vida precocemente, vitimada de uma enfermidade maligna, uma senhora rica, culta, inteligente, que deixou a sua marca na história de Santa Rita do Sapucaí e do Brasil. Em 1963, falecia do Rio de Janeiro, a senhora Duzia Renal Moreira. Seu lado físico, seu lado carne e osso, esgotava-se por uma doença que até hoje tememos e respeitamos. Hoje, passados os exatos 46 anos de sua morte, estamos aqui, saudando a marca deixada por esta mulher há 50 anos. Em 1959, após anos de esforços e batalhas técnicas e políticas, inaugurou-se esta, que é a primeira escola de eletrônica da América Latina. A criação fez-se da criatura. A criatura se foi, mas a criação permaneceu e deu frutos. De uma escola incipiente, hoje temos uma instituição madura que desempenhou com esmero seu papel de pioneirismo, seu papel de órgão alavancador da eletrônica, que é a tecnologia que revolucionou o mundo a partir da segunda metade do século XX. Seu primeiro diretor, Alejandro Cabaleiro, bem como seu sucessor, Padre José de Souza de Veira, são testemunhas da ousadia e da coragem desta empreitada. Criaram o impensável num lugar inimaginável. Em 1963, um mês antes de seu falecimento, Dona Sinhar, como era conhecida, mas não gostava, orientou o então químico que se tornara jesuíta, Padre José de Lima Vaz, a criar a definitiva estrutura do que é hoje a escola de eletrônica. Confiou a ele suas metas e seu objetivo final, que até hoje é seguido imaculavelmente. Foram desafios vencidos com garra, com persistência e com a hipercapacidade articuladora de Donbass. Aterrar prédios, construir esse majestoso prédio, preenchê-lo com equipamentos, atrair recursos e constituir um corpo docente capacitado em algo novo, que poucos entendiam e, consequentemente, pouquíssimos poderiam ensinar, foi o seu desafio. Tudo isso com o objetivo de, através da educação técnica e tecnológica, criar as oportunidades aos mais pobres, marginalizados pelo Estado. Os dez anos que Padre Vaz aqui passou, foram os dez anos da consolidação da criação. Surgiu, nesta mesma linha, o saudoso Padre Raul Laranjeiras, que aqui ficou por 20 anos. Seguido pelo Padre José de Souza Mendes, que durante 14 anos aqui administrou a escola. E, atualmente, pelo Padre Gui, nosso amigo e companheiro. O homem é eterno quando a sua obra permanece. Hoje, senhores e senhoras, estamos diante da obra daquela senhora que morreu há 46 anos. E aqui está ela, a sua obra. O sonho e o trabalho de uma senhora tomaram forma e tornou-se realidade, nas mãos de outros tantos, nesses 50 anos que se passaram. São pessoas que utilizaram e utilizam de suas vidas para deixar uma marca, um legado, um exemplo, uma vitória. É a vitória do trabalho, da vontade, da dignidade sobre a morte. Nossa passagem por essa vida não pode ser vã e infrutífera. Este exemplo de luta, de caridade, de vontade, que nós não podemos deixar morrer. A partir desse sonho de 50 anos, transformamos a cidade. Somos, hoje, o vale da eletrônica, reconhecidos internacionalmente. E tudo começou aqui, nesta escola. Novos sonhos surgem, novos desafios aparecem e novos homens hão de surgir para fazê-los tornarem realidade. Deus quer que sejamos corajosos, desprendidos da vida, porém prontos a enfrentar os desafios e criar as soluções. Este é o espírito de Santa Rita do Sapucaí, a cidade onde o improvável ocorre e o impossível acontece. Nunca deixaremos que esse exemplo morra. Muito obrigado. Obrigado.